Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Bono Esportes, conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Voltamos e vamos com a lista dos gols mais bonitos, a lista é internacional, vamos lá? Boa lista, tá bacana, tá bacana, gols importantes, gols importantes, inclusive decisivos, gols de classificação. Mauro César Pereira. Rubem Neves do Overhampton que vai confirmar seu acesso à Premier League agora nessas duas próximas rodadas. Voltará à Premier League. É, questão de tempo. É um time meio ioiô, né? É, chegou a jogar a terceira divisão, né? Caiu da primeira para a segunda, foi para a terceira, voltou para a segunda e agora é o brinquedinho do Jorge Mendes, né? É, um poderoso empresário lá português, então o técnico português, jogador português fazendo esse belo gol, mas o gol é bonito. Rubem Neves também. Eu também, vou de Rubem Neves, e aí? Eu também. Paê. Paê? Paê. Como é que tá aí a nossa... A nossa parcial, o pessoal tá atualizando lá ainda e a gente coloca já já então a parcial do gol mais bonito. Paê. Paê. Será que vai dar paê? Não. Vamos lá, podemos colocar? Vamos lá? Vamos lá, vamos ver? Parcial para os nossos fãs de esporte, tá chegando... Atenção, Salah. Vamos lá, vamos ver? Salah, vamos ver? Vamos, amigo? Vamos lá, vamos ver? Agora sim, 40%. Salah, Salah tá com moral. Salah 40%, que confronto, né? Salah vai rever a Roma. Salah em uma temporada do... Vamos lá, vamos ver? Vamos lá, vamos ver? É isso aí? Salah em uma temporada do Liverpool tem mais gols do que em duas pela Roma, hein? E que é isso? Amigos, vamos falar agora de Cruzeiro, de Grêmio e de Corinthians. Eu tô vendo as listas aí, claro, evidentemente, que as listas, muitas colocam o Corinthians, é o atual campeão brasileiro, ganha o campeonato paulista e tudo, o pessoal tá colocando o Corinthians na lista dos favoritos ao título. Mas colocar o Corinthians hoje na lista de favorito ao título, ou de favoritos ao título, né? É uma lista. Condiz com a realidade realmente do Corinthians em termos de elenco, em termos do que apresentou até agora, ou tem muito a ver com o que aconteceu no ano passado? Olha, fala assim, ó, não vou tirar o Corinthians dessa não, por tudo que fez no ano passado, embora o elenco seja mais frágil, embora o Corinthians não tenha nome, embora o Carilli tenha falado conosco na segunda-feira de manhã no Bate-Bola Bom Dia, olha, ainda não achei, não achei o time ainda. Esse momento ainda não aconteceu. Tem mais a ver com a realidade ou tem mais a ver com o passado recente que tá vivo ainda? Pra mim, com a realidade. Eu acho que... Vamos pegar os três times, vai? Cruzeiro, Grêmio e Corinthians. Ah, o pior elenco é o do Corinthians. É. Qual dos três perde pouquíssimos pontos em casa? O Corinthians. Desses três? Perde menos pontos em casa? Corinthians. Campeonato Brasileiro, regra número um, perder o menos possível em casa. O Corinthians perde muito pouco em casa, seja com o time que for. Até com esse time mais fraco desse ano. Foi campeão. Bem, perdeu em casa a final pro Palmeiras e depois ganhou fora, verdade. Mas ao longo do campeonato foi fazendo a sua campanha, ganhando jogos e perdendo um pouco em casa. Perdeu, acho que um jogo, né? Talvez pro Santo André, São Bênis. É, apesar que esse ano o Corinthians já deixou alguns pontinhos ali em casa. Sim, mas acho que é muito forte. Foi muito forte o ano passado, sempre é muito forte em casa. Inclusive perdeu o Palmeiras o primeiro jogo, perdeu em casa. Sim, mas esse é um ponto. Mas, assim, falando do ex do ano passado até esse ano. Perde muito pouco em casa. Acho que ter um estádio como o do Corinthians, que sempre enche como o do Corinthians, com a pressão que tem, eu acho que é... Um time que tem um negócio, ele já começa bem na frente dos outros. Todos os outros que não têm tanta força em casa assim. E o Corinthians talvez seja ter o melhor desempenho ou um dos melhores. Um ponto. Dois pontos. Toma muito poucos gols. Pode ser que um time que for toma pouco gol o time do Corinthians. Faz tempo, né? Faz muito tempo que toma pouco gol. Inclusive nesse campeonato toma poucos gols. Você tomar poucos gols significa que você vai possivelmente colher alguns pontos preciosos fora de casa. Que pra mim é a segunda regra importante pra um campeonato de pontos corridos. Então eu acho que o elenco pode ser mais fraco, mas acho que o conjunto do Corinthians é muito forte ainda, fortíssimo. Tem reforço chegando aí, Roja, que é o centroavante que o Corinthians talvez precisasse, né? Não tava sem centroavante. Pode ter um ou outro reforço. E nem vou falar assim, ah, não dá pra duvidar do Corinthians, porque no ano passado nem vou nem falar isso. Tô falando dos pontos que eu acho importantes pra um campeonato de pontos corridos. Pra isso, esses dois são fundamentais. Perder muito pouco em casa e ter uma defesa muito forte. Pra mim são as duas coisas principais que um time precisa ter. O Corinthians tem tudo isso. Então eu acho que não tem nada a dever pra esses dois que a gente tá falando, sobre os favoritos, né? Pode ser que os outros jogam mais legal, ah, o Grêmio joga um futebol interessante, ah, o Cruzeiro do Mano, não sei o quê. Mas o Corinthians tem essas coisas que esses outros não têm e não demonstraram ter no ano passado e nem mesmo esse ano ainda. Eu concordo com tudo que o Tirone falou e são ótimas observações. Mas discorda de alguma coisa. Não, não, não discordo não. Mas sabe por que a gente fala tudo isso? É. Que a gente morre de medo de quebrar a cara de novo. Hoje a gente morre de medo de falar que o Corinthians não tá no bolo. Essa é a pergunta. Porque é um time que tantos títulos ganhou nos últimos anos sem parecer que ia ganhar, que acho que a gente não se permite mais, antes do começo do campeonato, não colocar o Corinthians numa lista. É que eu acho que agora parece que vai ganhar. Eu acho que agora já não é mais surpresa. Você acha que esse time parece? Não, parece que vai ganhar. Eu quero dizer o seguinte, não dá mais pra você se surpreender que não vai. Por quê? Qual a razão? Porque vai, ah não, o Corinthians não vai esse ano. Baseado em quê? Se o ano passado fez o que fez, se esse ano tá fazendo o que tá fazendo, se continua perdendo pouco em casa, se continua com a defesa muito forte, se continua... Esse é o meu ponto. Não tô falando... Pra mim não é um receio. Ah não, eu não posso falar contra o Corinthians porque o Corinthians é capaz de tudo. Não, o Corinthians tem feito concretamente essas coisas. Tem tomado poucos gols, tem perdido pouco ponto em casa. Esses dois pontos pra mim são muito importantes no campeonato por pontos corridos. Você perde campeonato por pontos corridos como o Palmeiras perdeu no ano passado. Ah, precisa ganhar vitória. Perde em casa. Ah, não pode perder ponto, não sei o quê. Perde. É assim. Ah, a retalhante do jogo contra o Corinthians perdeu por pontos para o Cruzeiro. Campeonato por pontos corridos. O Cruzeiro, claro, que foi bicampeão, perdeu todos os confrontos entre ali. Só que ganhou todos os outros pontos que não podia perder. Ganhou do Figueirense, ganhou do sei quem, todo mundo que tava pra baixo da tabela. Esses pontos não podem perder. O Corinthians perde muito pouco esses pontos. Fala, Bertolso, conclui. Ah, é isso. Porque assim, no final das contas, quem decide os jogos são os jogadores, né? Então, todo milagre tem limite, né? Então, por mais que eu falo do... Eu não descarto o Corinthians só porque é o Corinthians mesmo. Porque racionalmente, se você olha o elenco, cara, não é possível. Em alguma hora, esses limites teriam do ano passado. Em alguma hora, esses limites vão aparecer, né? Pô, você não tem o Jô, você não tem o Jô, você tem o Roger, cara. Então, eu fico pensando. Cara, algum jogo que você precisava ganhar porque tinha o Jô ali, você não vai ter. Então, não sei. Eu não tiro o Corinthians mais por medo de quebrar a cara do que o Convicto. Não, você é muito sincero. É um momento de sinceridade. É verdade, porque o Corinthians já quebrou a cara de tanta gente, tantas vezes nos últimos anos, né? É um clube que se acostumou tanto a ganhar que você nunca descarta. Mas se você for olhar muito racionalmente o elenco, já perdeu o Maicon agora ainda. Que é um cara super importante, pode até jogar de lateral e foi importante até em outra posição. É um bom jogador jovem. Você pensa na idade de alguns jogadores do elenco, de um Ralf, de um Sheik, de um Danilo, até que voltou a aparecer. Então, não tem motivos pra duvidar também, né? Você só não duvida mais porque é o Corinthians, mas você fica pensando nessa turma aí ao longo de 38 rodadas. Será que dá? A não ser que tenha um começo igual ao do ano passado, mas eu não acredito num começo igual ao do ano passado. Até a próxima. Pouco provável. Não deixaria ele... O Jean que gosta de falar em prateleiras, adora falar isso? Sim, sim. Prateleira dos favoritos, prateleira da Libertadores. O Corinthians pra mim não estaria na prateleira dos favoritos ao título. Grêmio e Cruzeiro estão pra você nessa prateleira, Mauro? O Grêmio depende do nível de envolvimento, né? Se vai começar de novo a poupar o time inteiro pra jogar os mata-mata ou se vai priorizar a Série A. Eu acho que pro Grêmio ser campeão brasileiro seria o mais importante do que qualquer outro campeonato. Até porque não ganha desde 96, é muito tempo. São 22 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Ganhou a Libertadores esse ano, que passou. Então, brigar pelo título da Série A, o DVD ser a prioridade do Grêmio. O Grêmio ganhou a Copa do Brasil, o Grêmio saiu da fila da Libertadores. 15 anos sem ganhar nada fora do Rio Grande do Sul. Ganhou, saiu da fila do Estado Alto, tá quebrando tudo. Falta o Brasileiro. E o Inter não ganha desde 79. Até pra pisar um pouco mais no rival que tá por baixo nesse momento, né? Ganhar o título do Brasileiro deveria ser prioridade. Mas só saberemos disso mais adiante, quando o Renato definiu os relacionados pra um jogo aqui, o outro ali, semanas de Libertadores, esse tipo de coisa. O Cruzeiro é um caso um pouco diferente. O Cruzeiro não produz um futebol tão convincente. Aliás, o Cruzeiro foi campeão mineiro agora, tomando 3x0 do Atlético no outro. Ele marcou um golzinho. E depois teve a vantagem que o Sr. Otero conseguiu ser expulso com 21 minutos de jogo. Aí mudou tudo. Se o Otero não é expulso, eu não sei se o Cruzeiro teria sido campeão, não. Então, acho que não ia levantar essa taça. O Atlético tinha uma condição muito boa, mas com um homem a menos. Durante mais de 3 quartos do jogo, 75% do tempo praticamente com um homem a menos, aí é difícil, né? O Atlético não suportou. Já perdia por um gol, tomou o segundo, não teve força pra buscar. Mas ganhou a Copa do Brasil da mesma forma. Jogou os dois jogos pra empatar. Sabia que ia levar nos pênaltis porque tinha um adversário que jogava, entre aspas, sem goleiro. E levou. Perfeito. Mas o Cruzeiro, tirando os jogos contra os coitadinhos lá do Campeonato Mineiro, os timinhos pequenos, eu não vejo o Cruzeiro produzindo tanto. Teve até um bom final do Campeonato Brasileiro. Porque já era campeão da Copa do Brasil e não tinha o que fazer no Campeonato. Jogou mais leve, aí melhorou o rendimento. Mas em nenhum momento desafiou o Corinthians. Em nenhum momento sonhou em brigar pelo título brasileiro. Foi um brasileirão apático ali, uma coisa, sabe, sem nenhum brilho, sem nenhuma emoção. E a Copa do Brasil transformou isso tudo. Mudou a percepção do Cruzeiro. Eu acho que o que jogou até aqui, nessa fase com o Mano Menezes, eu acho que o Cruzeiro tenha apresentado futebol que justifique um favoritismo. Para a questão. Um bom elenco. Agora, vai depender se o time vai melhorar a sua produção, se o futebol vai crescer, se o time vai conseguir apresentar mais. O que apresentou até aqui, eu acho que é pouco. Acho que o Mano Menezes tem que apresentar mais com o elenco que ele tem. Porque foram dadas ali boas condições. O elenco do ano passado já era bom. Contratou alguns jogadores. Alguns eu questiono. Acho que alguns super... Bruno Silva, Edilson, Egídio, aliás, dispensado pelo Palmeiras. Edilson, bom lateral e tal. Mas, menos. Eu acho que o que tinha lá no ano passado é melhor do que o que chegou agora. Para 2018. Já dá para fazer algo melhor. Mas o futebol que o Cruzeiro apresenta, em geral, acho que não é tanto quanto o elenco pode apresentar. E acho que é um problema do seu Mano Menezes. O benefício do título de domingo foi chutar a crise para longe, né? Sim. Aquela crise que estava ali, batendo na porta, rondando. Libertadores. A questão da Libertadores, ela influencia também no Brasileiro do Cruzeiro. Por quê? Vai para o Chile agora. Pega a Universidade do Chile. A gente descreveu esse cenário aqui no dia do Cruzeiro e Vasco. Você pode ter um cenário de derrota para o Cruzeiro e para Vasco, em que os dois querem com um ponto e a Universidade do Chile e Racing vão para sete. Aí pode até dar, mas você tem seis pontos para tirar em um turno. Pode acontecer. E aí qual que é o impacto? É, se acontecer, não acho que vai acontecer, mas se acontecer, você junta forças aqui para o Brasileiro ou é um desastre, vai todo mundo embora, mudar o técnico? Como é que vai lidar com isso, caso isso aconteça? O Cruzeiro tem quatro jogos com grandes nas primeiras quatro rodadas. Já começa pelo Grêmio em casa amanhã, então já é esse grande confronto de dois favoritos ao título. Melhor jogo do Brasileiro do ano passado. É, foi aquele 3x3, né? Começando o campeonato. Exato. Então, eles normalmente fazem grandes jogos, né? Vamos ver como é que vai ser amanhã. Sem o Luan, né? Uma pena para o jogo, porque seria uma atração a mais aí. O Luan não está 100% fisicamente, o Renato não vai arriscá-lo. Mas ainda assim deve ser um grande jogo. Então vamos ver como é que vai ser essa questão. Porque o Cruzeiro, esse ano, não montou o time para ser coadjuvante em termos de investimento, em termos de uma nova diretoria chegando e gastando bastante, e fazendo uma aposta no Fred, que não vai poder jogar esse ano, mas que conseguiu criar na torcida um sentimento de vamos ganhar alguma coisa esse ano. Esse ano a gente vai ganhar alguma coisa. E esse sentimento está se traduzindo em ida ao estádio, em grandes públicos. Então acho que cabe ao time manter essa chama. E acho que um começo de brasileiro bom é fundamental para isso, além da questão dos pontos. Só rapidamente, voltando ao Corinthians, acho que esse é outro argumento. Acho que o Corinthians, talvez, desses favoritos três, sem contar os outros que a gente falou no primeiro bloco, é o único que, se for eliminado no meio do caminho da Libertadores e isso aqui, eu acho que não tem terra arrasada. Mas não tem impacto? Acho que não tem. Quer dizer, claro, dependendo das circunstâncias... O Grêmio teria terra arrasada? Também, talvez não. Só esses dois. Ele é o atual campeão. Todos os dois, todos os outros, eliminação na Libertadores ou na Copa do Brasil, pesa muito. Para o Corinthians, não entendo que pese. Aliás, acho que pesa muito pouco. O Corinthians tem uma questão com essa história de ser quarta força, de ser o time, que não tem esse elenco e tal. Ele não tem a pressão de ganhar. Ele não tem. Não só porque ganhou muita coisa, como não tem perspectiva. A torcida do Corinthians está achando, pô, agora a gente vai ser campeão. Talvez não esteja. Talvez tenha uma dose ali de realidade. Fala, bom, com esse elenco aqui, se a gente chegar até onde chegar, eu acho que é muito forte. Eu acho que dá para chegar. Acho que entra como favorito. É o campeonato. Mas essa pressão, não existe essa pressão lá dentro. Ou esse ano a gente tem que ganhar. Não, está ganhando todo ano. É diferente do Palmeiras, é diferente do Cruzeiro, que embora tenha ganhado. Até pelos investimentos que fez, é diferente do Flamengo. E é diferente até do São Paulo, por incrível que pareça. Porque o São Paulo está com a corda no pescoço, na fila. Precisa ganhar desesperadamente. Eu acho que o Corinthians, é uma outra vantagem que o Corinthians tem. Não tem pressão nenhuma. É um momento de zero pressão no clube. Mas esse é o ponto. Eu não vejo o Grêmio também com essa pressão. Não, também não. O Grêmio também não. Porque pela fase toda, por tudo que conquistou, é claro, que passar um ano em branco e tudo. Para quem está acostumado com títulos, mas eu acho que tem uma tolerância. E a relação do Renato... Acho que talvez a diferença, eu acho que também... Sobra mais para o Cruzeiro. Acho que também o Grêmio não tem pressão. Mas acho que o sentimento no corintiano é... A gente fez além do que a gente poderia. Foi campeão brasileiro, sei lá como, campeão paulista, tal, tal, tal. O Grêmio tem a sensação de... Se a gente estivesse dedicado ao brasileiro, a gente teria faturado esse brasileiro. É que a gente largou para ganhar a Libertadores. Tem esse detalhe. Do Corinthians, sabe que está jogando sempre no limite. Dos outros, você acha que pode sair mais do que tem saído. E aí sobra para o Mano, então, a história. O Mano é o mais pressionado deles. O Mano dos três técnicos é o que não tem nem brasileiro nem Libertadores no currículo. E fica um bom tempo sem ganhar um título até ganhar o ano passado na Copa do Brasil. E ele deu entrevista hoje falando que está na hora, se cobra isso. Então é um teste grande para ele também. Ele tem um time que permite sonhar. Mais do que sonhar, permite concretizar. E uma curiosidade entre esses times, o Grêmio tem o Brocador, o Grêmio tem o André, também chegou, tem o Jael. Não são caras assim que são uma sumidade. Olha, chegaram os centroavantes, vão resolver a vida agora. Olha, que espetáculo e tudo. Não vai receber o cara no aeroporto, né? O Jael já estava lá, inclusive. E o Renato brinca muito com o Jael, inclusive, né? Estava postando vídeo para o Jael. Às vezes aperta a loja calma. Não faz mais do que... Não faça além daquilo que você é capaz de fazer. Mas, nas mãos do Renato, jogadores assim têm rendido, né? E o Grêmio dos três é o único que... Porque o Fred está machucado. O Corinthians não tem e não sei se terá. O Roger que não é desse tamanho. Então, o Roger não é desse tamanho. Mas os dois aí, Jael e o Brocador, estão abaixo do Roger hoje. O André talvez seja o jogador que estiver em forma e dedicado. Pode jogar amanhã. Ele pode jogar mais. Mas o Jael, o Jael é folclórico. Quantos gols tem o Jael, gente? Fez um gol outro dia aí, mais um outro. Quase não participou daquela jogada na área lá que resultou no gol do Cícero na final, da Libertadores. Tem um passo no dia de calcanhar. Agora, como está tudo maravilhosamente bem, o Jael entra. Qual é que eu cobrir a área que ele fala? Tem uma grande dimensão. E o Renato trabalha isso muito bem. Agora, se você só olhar, o Jael está comendo a bola? Não, não vai comer a bola nunca. Porque não tem bola para isso. É um jogador limitado. Um jogador já rodou várias equipes. Mas está tudo bem. É a mesma coisa. Você pega lá um zagueiro mais ou menos, põe no time acertado, ele não compromete. Pô, até que o cara está jogando bem. Mas o cara continua sendo jogador limitado. Mas o time está ajustado, ele cumpre o papelzinho dele. É o caso do Jael. E o Brocador não faz nada digno de registro desde 2013. Parece que todos os gols da carreira dele. E depois parou. Então, assim, é uma tentativa de novo. Acho que dos três, o André, que custou dinheiro, é o que é mais jovem e com mais condições. Acho que ele é mais jovem que o Brocador, né? O André, acho que sim. Mais uma ideia do Eymar, né? Mais velho, talvez. É, por aí. Então, acho que ele tem mais condições, desde que ele esteve... Ele tem uma carreira de altos e baixos, muito em função até do comportamento. Se ele estiver realmente envolvido, dedicado, ele vai meter muito gol. Porque ele é o melhor dos três. E o time cria. A bola vai se oferecer pra ele. E aí ele vai poder fazer muitos gols. Eu acho que esse tem um diferencial. Os outros dois, acho que o Roger, hoje o Roger é melhor que eles. O Roger é do Botafogo, no ano passado. Sim, sim. No Inter, ele é um gozo. O Inter é um time desajustado. É que o Roger... Mas nem o centroavante dá certo no Inter. Então, por que será? Ou machuca, ou não consegue sedar. Por que será? Ó, vamos lá. Damião voltou. Não tem um problema nas costas, tá fora um tempo. Mas também voltou e não disse pra que voltou. Ele teve, nos seus momentos, na Série B. Brilharecos. Brilharecos. Série B. É, como você fala. Agora é a Série A. Outra conversa. Nico Lopes tá lá desde... É, segundo atacante. Joga mais de segundo atacante. É. O Pótica. Talvez... É o outro que joga mais de segundo atacante. É. O Tratou o Luca. Tô mandando o Luca. Também não é centroavante. Também não é. Também não é. Na prática tem o quê? Tem um. Tem um. Tem um. Exatamente. O Santos e o Danilo. O Santos e o Danilo. Então, é que... É a diferença dos momentos dos dois rivais do Sul e tal. Se fossem esses três jogadores. André. Jael. E Brocador no Internacional. Hoje a gente ia estar... Pô. O Inter tá com problema. A questão do Roger foi uma questão complexa. Porque o Roger, antes que a gente viu jogar pela última vez em alto nível, foi o Roger pré-cirurgia, né? Todo aquele problema. Não dá pra esperar que o Roger venha jogando todas as partidas e tudo mais. Eu acho que ele é um cara... Ele é um bom jogador e é um cara muito bom de grupo, assim. Ele pode ajudar. O Corinthians também vive essa coisa harmônica muito intensamente. Mas não vejo uma garantia, não vejo uma solução pro Corinthians na contratação do Roger. E acho que o Grêmio desses candidatos... O Grêmio hoje... A gente falou do centroavante. O Grêmio foi construindo, sem muito alarde, três opções pra posição. Ah, não são os caras ideais do mundo. Não, não são. Mas o Grêmio tem um elenco hoje. Tinha um time só, né? Tinha um time muito bom. Então, hoje o Grêmio tem um elenco capaz de fazer algumas opções, de jogar de uma forma com o centroavante ou sem centroavante, jogar uma forma com um volante pessoal ou dois volantes, ou às vezes três volantes. E conseguiu segurar os destaques, né? Segurou os destaques. O Luan, o Arthur fica até o final do ano. Pois é. Talvez seja o último ano com esses caras. Com esses caras. Com esse time, né? O Renato decidiu ficar, pô. É, com uma proposta sedutora do Flamengo. Então, eu acho que o Grêmio tem tudo pra fazer um baita campeonato. É o último ano desses caras no Grêmio. Por isso que eu digo, o Grêmio deveria apostar no Campeonato Brasileiro mesmo. Deveria julgar o Campeonato Brasileiro a vera. Vamos pra mais um intervalo. A gente volta daqui a pouco. Tem dois na lata. E aí? Dois na lata. No próximo. Polêmicos, hein? A gente volta já já. E tem o favoritaço, hein? Não perca. Voltamos com o nosso linha de passe sagrado de toda a sexta. Hora do favorito. Hora do favorito. O momento mágico. O favoritaço. Muito mágico. Vamos lá com o nosso na lata, hein? O favoritaço. 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 Ainda mais fanho agora. Ao título do Brasileiro. Eu não diria favoritaço. Estou acreditando no pragmatismo. Cruzeiro. Pragmatismo. Mas o time vai evoluir. O time vai jogar mais. Então a minha opção é cruzeiro. Você já foi voltando assim? Sem cerimônia. Sem cerimônia. Comigo aqui. Sem cerimônia. Esse é o momento. A gente vai pular o Arnaldo. É lógico. É lógico. É possível, produção? A gente pular o Arnaldo nesse momento? Produção. É possível? Produção. Estou louco, produção. Produção. Hã? Não mais. Não mais. Então é o seguinte. É porque depois de Arnaldo Ribeiro, né? É. E qual é a graça? Atenção para esse momento. Dá para fechar só no Arnaldo? Dá para fechar só no Arnaldo? Que tal o Arnaldo e o Bertose? Dá para fechar só no Arnaldo Ribeiro? Vamos dar um posicionamento ali. Imaginando o cara numa sala de casa de joelhos. Olha o time. O time não. Por amor de Deus. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Acendendo vela. favoritaço de Arnaldo Ribeiro. Atenção favoritaço. Sexta-feira treze. Sexta-feira treze, amigo. Ainda tem essa. Vai, Arnaldo. Palmeiras. Que isso. De novo você aposta em Palmeiras, né? Cada ano tem mais investimento. O Palmeiras é tri, hein? É. Uai, mas passou ali, né? Uma Copa do Brasil. Um brasileiro. Ouço rojões, né? Na rua, das ruas. De antipalmeirense? Não, aqui é o bairro de Palmeiras. Arena Corinthians em Polvorosa. Ele é a região da Arena Corinthians agora em Polvorosa. Ele tem um treino aberto. Ele tem um treino aberto. Treino aberto em Itaquênia, principalmente. Sério. Sério. Tá, daqui a pouco... Embasado, claro. Evidente. Embasado daqui a pouquinho. Tirone, seu favorito. Favoritaço é uma marca extra. Só favorito. Apenas favorito. Corinthians. Tá convicto, não tá? Tá convicto demais no Corinthians. É um negócio impressionante. Bertozzi. Grêmio. Grêmio, ok? Olá, hein? E aí, Mauro? Paraná. Por que você tá rindo? Ô, o Vitor Ivanovski não é o Vitor Ivanovski. Ô, o Vitor Ivanovski. Você passando por Havaí. Agora o Paraná. Você acaba de matar o Ivan. A procura de dizer, Mauro, Paraná. A procura de um left-er brasileiro. Ah, é, garoto. Então vai te pegar, hein? Pois. Mas é, o Havaí ano passado. A gente pôs o Paraná. A gente pôs o Paraná. Tô boiando o Paraná. O debate a gente pôs o Paraná em último. Paraná te abraça. Paraná me abraça. Paraná te abraça. O Vitor chora a essa altura. Paraná te abraça. Nunca alguém apresentou o Paraná como favorito brasileiro. Eu sou o primeiro que eu apresento o brasileiro sei lá, não. É verdade, é verdade. Como filho do Paraná. Parabéns. Aliás, detentor do recorde de público da Arena da Baixada. Olha lá. Não é o Atlético, é o Paraná. É verdade. É verdade. É mesmo. Conto internacional ano passado. É mesmo. Quero ver segurar essa força. É, tá vendo? Eu tava em argumentos. Cinco diferentes, então, você viu? É, rapaz. Cinco diferentes. Então vamos lá, Arnaldo. Depois eu quero ver o Tironi na sequência, porque... Olha, Rafael Freitas. Meu Deus, Arnaldo. Não, não. Explica aí, Arnaldo. Ah, eu... O Campeonato Brasileiro Pontos Corrisos exige, é... Sobretudo qualidade no elenco e várias opções. Uma maratona de 38 rodadas e tudo mais. E o Palmeiras vem... Eu entendo que esse tipo de time, com esse tipo de investimento, no mínimo se classifica pra Libertadores. Vai botar um cone no comando. E mais ou menos foi o Palmeiras do ano passado. Cuca era um cone? Não, foram cones. O cone. Não, fala assim. Não. Não, não. Tô tentando falar sério. Tô tentando falar sério. Olha lá. O Palmeiras teve três treinadores no ano. Certo. Um monte de lambança. E foi vice-campeão brasileiro. Por conta da quantidade boa de jogadores que ele tem, né? Flamengo, bagulho, classificou pra Libertadores. No mínimo você vai pra Libertadores. No mínimo. Com o elenco desse... Se o Palmeiras não for Libertadores nesse brasileiro, não... Sei lá o que... Futebol pode... Você pode ter uma coisa fora da curva que supere o Palmeiras na briga pelo título, como foi o Corinthians no ano passado. Desempenho fora da curva. Agora o Palmeiras, com o mando que ele tem, costumei bem, com essa quantidade de bons jogadores, no mínimo ele tá entre os quatro. No mínimo, de novo, pode ser governado por um cone. E acho que com o aprendizado do ano passado, com algumas lições já deste ano, e com a consciência de que o melhor caminho pro time chegar a um título esse ano é via pontos corridos, pelo tipo de investimento feito, eu acho que o Palmeiras é mais favoritaço do que foi nas temporadas anteriores. Muito bem. Manifestações no Twitter já de desespero. Você tá muito convicto no Corinthians, né? Tô bem convicto. Muito convicto não, mas tô convicto. Acho sim. E até já expliquei um pouco no outro bloco, mas repito. Acho que o Corinthians tem alguns ingredientes que pra mim são fundamentais pra um campeonato de pontos corridos. Um, zaga forte. Sistema defensivo forte. Toma pouco o gol. É só ver a lista desde 2002 lá. 2002 a 2018. Quantos times foram campeões brasileiros que não tiveram a melhor zaga. É muito raro. Deve ter uns dois ou três ali. Se não é o primeiro, é o primeiro ou é o segundo. Se não é o segundo, é o terceiro, é a melhor. E o Corinthians muito provavelmente vai ter isso. Tem um goleiro que é... Decisivo. Decisivo. Todo jogo grande ele vai bem. Vai até pra seleção. Provavelmente. Tem uma dupla de zaga que entra um, entra outro, entra um, entra outro. Fica sempre forte. Os dois laterais, um pelo menos muito forte. O Fagner. Uma proteção de zaga interessante, que é o Ralf, sempre. E quando entra outro jogador, também resolve. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Tem o fator casa que eu acho muito importante. O Corinthians perde muito pouco ponto em casa. O estádio tá sempre cheio. A pressão lá é muito grande. O Corinthians não ganha jogo fácil, mas não perde nenhum jogo fácil. Que jogo que você chega e fala, hoje a gente vai passar o trator no Corinthians. Não tem. Não existe isso. O Corinthians vende todos os jogos, mesmo que perca. Perde de um jeito apertado, difícil, complicado. Não tem jogo tranquilo contra o Corinthians. E eu acho que tem nenhuma pressão. Acho que o Corinthians, de todos esses favoritos que a gente tá falando, é o que menos precisa ganhar alguma coisa. Ganhou 300 mil coisas nos últimos anos. Tem exercido uma soberania no futebol brasileiro desde 2009, pelo menos. Tudar com essa palavra. Tudo bem. Essa palavra zicou o São Paulo, prometeu. Mas tem exercido um protagonismo, vamos dizer assim, no futebol brasileiro, que é muito importante. Isso tira pressão. Eu acho que tem, e tem pra mim, o melhor técnico do Brasil. Putz, o Tiruinho tá, meu, tá com a beleza fiel, cara. O torcedor do Corinthians agora, nossa. Então eu acho que por esses pontos aí, eu acho que o Corinthians é mais certeza do que os outros. Os outros não vão mudar? Ah, pode ser. O elenco vai. Ah, porque se, não sei o quê. O Corinthians não. O Corinthians tem. Todas essas coisas que eu tô falando, o Corinthians já tem. Então, portanto, eu acho que o Corinthians é o favorito. E o Grêmio? O melhor time. Campeão da América. Melhor treinador. Tem o melhor zagueiro do Brasil. Tem o melhor volante do Brasil. Tem o melhor atacante do Brasil. Dá pra discordar de alguma coisa. Tem o fator casa também? Também é forte em casa. Dá pra discordar de uma dessas três afirmações? Não. Não. Acho que não. Então, acho que visto tudo isso, salvo você sofrer grandes desfalques aí ao longo da temporada, uma venda de um Luan. Ano passado, por exemplo, vieram buscar o Luan e o time não vendeu. Sim. Segurou. O Barcelona veio buscar o Arthur, buscou, mas ele vai jogar o resto da temporada. Então, acho que tendo com base nisso tudo, é aquela história. Ah, vamos ver se vai levar a sério. Vamos ver se não vai deixar de lado por causa das Copas. Mas já tendo ganhado a Libertadores, faz a conta aí. Quantos anos entre a última Libertadores e a anterior? 22. 22. Quantos anos faz o último brasileiro do Grêmio? 22. 22. Daria certinho. Olha lá, hein? Você já tá... Na última vez que ganhou a Libertadores, ganhou o brasileiro no outro ano. Um aspecto astral. Não, é só uma brincadeira, mas assim, eu vejo assim, no final das contas, claro que o Renato faz um trabalho brilhante e tal, mas ele tem também os melhores jogadores de várias posições no Brasil. Então, acho que isso é determinante. Tem uma equipe muito boa trabalhando com ele também, de retaguarda ali. Tipo, fabricados entre aspas por ele. O Grêmio, a gente fala da cultura vencedora do Corinthians, o Grêmio voltou a criar isso. Depois de todo aquele tempo sem levantar taças importantes, agora o Renato queria ajuda pra levantar taça hoje na coletiva lá. Então, eu acho que o Grêmio, assim, não sei se vai ser campeão, mas acho muito difícil que não esteja entre os três no fim do ano. O Renato hoje pediu pra ser aplaudido, inclusive, né, no começo da coletiva. O Andorizão tá bem. Tá bem. Entrevistado pela filha. Vamos, vamos... O Mauro já justificou o Paraná. Já justificou o Paraná, não foi isso? Eu desafiei você quando você riu do meu pau. É verdade, é verdade. Já está justificado. Quero ver daqui a alguns meses você riu. Bom, o que aconteceu com o Havaí o ano passado? O Havaí... O Havaí não demitiu o técnico. É um convicto, sabe? É muito pela... Isso é curioso sobre o Havaí, porque o Havaí foi rebaixado, é verdade. É que o time, que tecnicamente era fraco. Mas era desses times que vendia caro todo jogo. Foi. Todo jogo em Indonesia. Todo jogo em Indonesia. Todo jogo em Indonesia. Nós já jogávamos mais agora, né? Mas era um jogo que era duro jogar com o Havaí. Todo mundo... O ano passado foi bem... Assim será o Paraná e o torcedor torcendo pra não ser rebaixado, né? Claro. Pra não ter rebaixamento. Mas muito bem, já está justificado. O Paulo e o Paraná, então, segunda. Vão ter um bom teste aí pro favoritaço. Exatamente. Exatamente. Agora a gente vai pra parte de baixo da tabela. Agora o Nalata tem a ver com a parte de baixo da tabela. Atenção para este Nalata. Dos doze... Dos doze... Doze. Grandes. Qual deles corre mais riscos? Riscos, falando de parte de baixo da tabela. Aquele que fica lá brigando pra não cair o campeonato inteiro e tal, né? E aí eu vou abrir com o... Mas entre os... Os doze principais, certo? Os doze principais. Doze. Os doze principais. Tá? Começa comigo de novo, seguindo a ordem. Botafogo. Ribeiro. Mesmo com título? Mesmo com título. O Vasco, no ano que ganhou título estadual também, acabou sendo rebaixado. Não tô dizendo que o Botafogo vai ser rebaixado. É um time que preocupa. Aliás, Botafogo, Fluminense, esses times preocupam. Se eu começar o campeonato, atentos. Fala aí, Ribeiro. Então, eu acho de novo, como aconteceu no ano passado, que esses... Nenhum desses doze grandes vai cair, acho. Minha impressão. Depois de algum tempo tem os doze grandes. Doze... Mas, deles todos, pra mim, o que corre mais risco, assim como foi o ano passado, é o Fluminense. Fluminense. Tironi. Repetindo o que falou o Arnaldo, eu também acho que nenhum dos doze vai cair. Mas quem eu acho que tá pressionado e corre risco é o São Paulo. Quem? São Paulo Futebol Clube. Caraca. A calça mágica tem que ser evidenciado. Não, é difícil. O Tironi hoje. O Tironi hoje, o Fluminense de São Paulo vai ser o campeão brasileiro. São ousados? São ousados? São ousados? São ousados? Não, eu acho que é o pior dos doze? Não, eu acho que é o pior, mas eu acho que corre mais riscos. Não, ele vai justificar já. Ele vai justificar já. Não é ruim em casa, não sei o que, não sei o que. É, e aí, o São Paulo não é forte do Morumbi, o São Paulo caiu da comercialização. Claro que é, o mandante brasileiro. É, exatamente. Fluminense. Fluminense, né? Quê? Fluminense? É. Fala, Mauro. Falei vários aí, a produção. A produção escolheu? Só cabe a um, então. Escolhe aí. A família vai ser uma surpresa, vamos ver o que vai aparecer ali. Vamos lá, Mauro. Internacional. Você falou no início, né? É, tá certo. É, é. Eu citei mais alguns ali. Aí a produção, de repente, foi naquele que... Pegou o que ia dar mais diferença. Pegou o que ia dar mais diferença, possivelmente. Então, vamos fazer o seguinte. Tironi. Tira, tira. Como diria o outro, o microfone é seu. Muito obrigado. Ah, assim, o São Paulo... Brigar pra não cair de novo? Eu acho que... Falei, repito. Eu acho que nenhum desses 12 principais vai cair. Eu também acho que não vai cair. Porque eu acho que tem times que... É. Mais frágeis que devem cair, que devem brigar pra não cair. Mas, desses 12 times, eu acho que o São Paulo é aquele que menos demonstrou que pode ter um ano muito diferente do que foi ano passado. Nós estamos falando do quê? De um trabalho do Aguirre que começou agora. Que, ah, de fato é bom? Sim. Melhorou. Teve alguns jogos bons. Teve vários jogos bons, né? Na medida que o São Paulo pode ser bom hoje. Jogou bem contra o São Paulo no Morumbi. Jogou bem contra o Corinthians. Tomou aquele gol no final, né? Tem uma defesa um pouco mais sólida. Perdeu o Atlético Paranaense. Pode ser eliminado quinta-feira que vem. Pode já não ter mais Copa do Brasil no caminho. Vai ficar só com o brasileiro. Né? É... E assim, é... O São Paulo... Tá iniciando um trabalho agora. Então, não dá pra dizer que... Ah, é certeza que tá no caminho certo. Esse risco do São Paulo, de uma hora pra outra, perder três ou quatro caras, ainda existe. Sim. Já estão falando em Militão. Tudo bem. Até estão falando que pode estar perto da renovação. Mas já tem gente de olho no Militão. Já tem time de olho no Lisieiro. Agora, enfim, contratou o Everton. Também ninguém sabe se vai funcionar. Então, acho que é uma grande incógnita. Acho que esse começo do trabalho do Aguirre, que é bom, deu a impressão de que, ah, não, agora estamos livres de tudo. E o São Paulo não tá. E tem dois adendos. Um, é um clube, embora tenha sofrido o que sofreu no ano passado, ainda é um clube que, por conta de tudo que venceu no ano passado, pelo seu tamanho, pelas suas conquistas nos últimos anos, ainda é um time que sofre muito quando tá lá embaixo. Sofre. É difícil pro São Paulo conviver com aquela região. É crise inacerta, é aquele ambiente que fica difícil. Remar pro São Paulo sair de uma situação difícil é difícil, como foi. É complicado, como foi no ano passado. Tem esse ponto que o São Paulo saiu. A gente só saiu muito por conta do torcedor, do ingresso popular, que esse é o outro ponto que eu vou falar. Diferentemente do ano passado, que a diretoria, pelo menos, percebeu, falou, bom, o negócio tá muito feio. Vamos trazer o torcedor pro nosso lado? Por enquanto, não tá fazendo isso. O preço dos ingressos, já pra esse fim de semana, já é mais alto do que foi no ano passado. Pra Copa do Brasil também. Então, a diretoria ainda não tá acenando com essa possibilidade. Eu entendo que já deveria, desde sempre, fazer o São Paulo ter aquele clima que a torcida fez no ano passado, pra ajudar esse time, pra ajudar esse time a fazer muitos pontos em casa, que o São Paulo, de fato, sempre foi muito bom em casa, a não ser nesse último ano, que não foi tanto, embora tenha garantido ali muitos pontos improváveis em casa, como aquela vitória contra o Cruzeiro. Então, isso também não tá, pelo menos, na mira da diretoria. Deixar preço barato e trazer a torcida de volta. Então, não tá ainda. Achando que esse time, do jeito que tá, pode conseguir fazer um campeonato bom sozinho. Eu acho que ainda não. Eu acho que deveria tomar todas as precauções pra que o São Paulo não vivesse o que viveu o ano passado. Sim. Então, portanto, eu acho que o time do São Paulo ainda é muito tímido e imaginário. Ah, melhorou. Ah, o Aguirre melhorou. Não, ah, os caras do futebol, o Raí, o Ricardo Rocha, estão blindando todo mundo. Mas eu não tenho essa confiança toda. Eu prefiro esperar um pouco. E pelo que foi nos últimos tempos, eu acho que o São Paulo, sim, corre risco. Ah, por que não pro Fluminense? O Fluminense tá acostumado. O ano passado quase caiu. O Abel segurou os caras lá e tal. Então, por isso que eu não votei no Fluminense. Tá. Mauro Inter, incógnita. Eu acho que é difícil falar quem vai correr risco no campeonato que nem começou, né? Sim. Acho que pode ser o Inter, pode ser o Fluminense, pode ser o Vasco, pode ser o Botafogo. Acho que tem os elencos mais fracos, né? Sim. Desses 12, são os que têm elencos mais fracos. Então, são os que correm mais riscos. O Inter até tem muito investimento, mas acho que é um elenco desequilibrado, confuso, um time que começa o campeonato num momento de baixa, né? Mas não tem muito o que me aprofundar. Sim, sim, é. Estamos só... A gente tem como base aí só o que a gente viu no começo do ano até agora. É uma suposição. Exatamente. É uma suposição. Eu tô supondo também que o Paranaporte é o Lester. Um dia isso pode acontecer aqui no Brasil, por que não? Por que não? Aliás, o Flamengo é o freguês do Paraná. É, com goleada, inclusive. Nossa. Goleada. Eu sei se o presidente sabe disso, mas vou abrir o olho. Eu pensei... Depois ele pede ajuda. Eu pensei no Fluminense por o seguinte. Claro que outros times são limitados, mesmo no Rio de Janeiro, mas... Até por isso, quando você tem um time tão limitado, você tem que ter um ambiente político tranquilo, você tem que ter as coisas calmas, uma relação forte aí de time, torcida. Não vejo nesse momento essa mobilização. Ontem um grupo político importante do Fluminense saiu da direção do Abadge, tá contra agora o presidente. Então, é um presidente muito contestado dentro do próprio clube. O Abel reclamando. O Abel reclamou da torcida, pediu mais apoio aos jogadores. Públicos baixos. Públicos baixos. Então, assim... Eu também acho difícil que caia um dos 12 esse ano, né? Mas eu acho que o Fluminense pode ter um brasileiro difícil em função disso. Acho que nessas horas, assim, se o dinheiro é curto, se o elenco é limitado, você tem que ter muita serenidade dentro do clube. E eu não vejo isso no Fluminense hoje. Então, acho que nesse aspecto preocupa um pouco. Se você já tinha esse Fluminense com o ambiente melhor, com o mesmo treinador, com o Scarpa, com o ceifador, com outros jogadores importantes, correndo risco de baixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, o time enfraquecido por esse ano, sem melhorias em outras áreas, ele vai sofrer. Quem vai sofrer, vai. Acho que o Fluminense e o Botafogo tem uma certa semelhança nessa questão, né? E o Botafogo ainda, óbvio, já trocou de treinador esse ano. Acho que tem uma perspectiva, com relação ao Valentim, até interessante, mas vai esbarrar na limitação do elenco, cedo ou tarde. E a gente não pode tomar o Campeonato Estadual como base. Acabei de falar aqui, o Vasco já foi campeão carioca e caiu no mesmo ano no Campeonato Brasileiro. E, aliás, não só o Vasco, em outros estados também. O time ganha estadual e é rebaixado no Campeonato Brasileiro. Acho que o Botafogo é questão de investimento, questão de elenco limitado, é questão de falta de perspectiva, de, sabe, aparecer um patrocínio e tal, que resolve e tudo, aí vai ter que sair contratando. É muito complicado. Acho que eu tenho uma perspectiva melhor em trabalho com o Valentim do que necessariamente com a Bel. Mas acho que o maior esbarra na limitação do elenco. Eu também acho, eu entendo, assim como vocês, e é muito cedo mesmo para pensar nisso, mas que não serão rebaixados, mas vão brigar na parte de baixo da tabela. E quando a gente olha para o Rio, acho que o Fluminense e o Botafogo na mesma pegada. E eu não exceto o Vasco também, de determinado momento, talvez sofrer um pouquinho. Não exceto também porque também não é um elenco cá para nós dos mais brilhantes. E o Vasco tem a Libertadores, se cair na Libertadores, talvez ainda tenha a Sul-Americana e tudo, talvez olhe um pouquinho mais para a Sul-Americana e com o elenco curto, pode atrapalhar um pouquinho no Brasileiro e tudo. O Vasco tem a Copa do Brasil, Fluminense e o Botafogo não tem. Tem a Copa do Brasil também. Então, talvez, na hora de ter que dividir um pouquinho de atenção, mas não tem elenco para isso também e a coisa pode apertar. Vasco e o Botafogo contrariaram as perspectivas para ele nos últimos anos. Totalmente. O Botafogo, quando subiu, falou, ah, tem que lutar para não cair. Chegou lá, Jair Ventura, Libertadores. No primeiro ano, não, mas no segundo. O Vasco, ano passado, também. Ah, com esse time, vai brigar para não cair. Foi para Libertadores. Então, eu entendo ser mais fácil você ter uma continuidade de uma coisa que vem acontecendo do que imaginar que algo que... Por isso que eu falei, eu acho que é mais fácil, não, mas é mais razoável acreditar que o São Paulo vai ter um ano meio turbulento, complicado, do que o Botafogo e o Vasco. Elencos à parte. Entendi. Pô, o São Paulo gastou 20 milhões em dois jogadores. Está querendo contratar mais um por 17. 40 milhões. Se brigar para não cair depois disso, pelo amor de Deus, tem que cair todo mundo, do presidente até o roupeiro, né? Vamos embora. Tremendo investimento. Vamos lá, voltamos daqui a pouco com os palpites. Ah, eles voltaram, né? Quer dizer, nunca deixaram de estar entre nós, mas voltaram. Campeonato Brasileiro, 10 palpites. Vamos lá. Voltando com o Linha de Passe, Hora dos Palpites. Vamos com calma, hein? Quero dizer a vocês que eu não tenho a menor ideia de absolutamente nada, nada, nada. Começando hoje. Totalmente frio. Vamos lá, Cruzeiro e Grêmio, 1x1. Também, 1x1. Aí a gente dá aquela murada. Já começa muretando, mas... Vamos lá. Vai, Tira, você que está usado hoje. 1x0. 1x0. Bertose. Repetindo grandes momentos do confronto, 3x3. Ótimo, esse aí já é o bailarino. 1x2. 1x2. Então, não, salva o print. Por que o amarelo ali não aparece ali no 1x0, meu irmão? É, pois é, né? Esse ano está muito enigmático. Não consegue manipular até o painel. Ah, agora é o painel. Boa. O painel. É, só também. O painel eletrônico. Se não é Brasília, eu queria ver. É. Não é textura de painel, meu irmão. É, tem, tem. Forte. Vamos para o segundo palpite. Vitória e Flamengo. 1x2. Sem dúvida. William, você está roubando minhas ideias. 1x2 também. Provavelmente porque eu mudo no próximo. Tironi. 1x1. Bertose. 2x3. Bertose está audaciouro. Média é boa para começar. Boa, legal. Maurão. Então, a vitória do time local pela contagem mínima. 1x0. Muito bem. Sempre compreendo o meu dever social. Tem bate-bola amanhã, após o jogo Grêmio-Gruzeiro, tem um outro bate-bola após vitória e Flamengo. Tá? Bate-bola na cobertura desses dois jogos aí. Terceiro, vamos lá. Santos e Ceará. 2x0 para o Santos. 1x0 Santos. Bata em boa, hein? 1x0 Santos. Sport Center depois, né? Exato. Tem cobertura de todos os jogos ali. Você falou 1x0 Santos? 1x0 Santos. Então tá bom. 1x0 o palpite do Tironi. E o Bertose? 3x1. 3x1, hein? Mauro salvando o print do Ceará. Virada cearense, 2x1. 2x1. Então, 1x2. 1x2 ali. Palpite do Mauro. Agradeço a minha presença aqui para acabar com as obviedades nesse palpite. Evidente, evidente. Eu vou te contar, pô. Vocês só vão no óbvio. Evidente. Menos o Tironi que... O Tironi tá sem a calça mágica. Eu tenho que controlar, viu, aqui. Fugiu. Tá meio estranho, até. Estranho. É, sério. Tá. Essa outra calça aí, acho que essa é pior que a calça mágica. Isso aí é o dia do beijo que mexeu com o senhor. É, rapaz. América Esporte. O América era outro possível favoritasse também. Também. Então vamos cravar um parado. 1x0 para o América. Estreia com vitória. Isso, 1x0, 1x0. Isso. 1, tento a 1. 1, tento a 1 é o palpite do Arnaldo. Tironi. 2x1. 2x1. Vai, Bertose. 2x0 para o Coelho. Muito bem. E de quanto vai ser a vitória do esporte, Mauro? Olha, quando eu vejo os clubes do esporte do Recife, eu lembro das entrevistas do Vanderlei do Schoenberg e sinto saudade. Tem cada entrevista chata de técnico. Nossa. As do Lucha fazem falta ao futebol. Impetente ao futebol. Impetente ao futebol. Então, em homenagem a ele, 1 para o América, 3 para o esporte do Recife. Olha, olha. Que bom estreia, hein? Que bom estreia. Não, ontem. É. Foi uma 3 no Estabu. Quinto jogo. Vasco e Atlético. Isso. 0x0. Não. Não. Bom jogo. 0x0. É, pô. Ele que falou bom jogo. Bom jogo, né? 0x0. Isso. 1x1. 1x1. 2x2. Vai agora, Bertose. 3x3, hein? 2x2 também. Tá. 2x2 é o palpite do Tironi. 2x2 o palpite do Bertose. Aí você fica à vontade, Mauro. Então, vamos no bailadinho. 3x3. 3x3. É isso. Pronto. Muito bem. Seguindo. Sexto jogo. Corinthians e Fluminense. 1x0 pro Corinthians. Vamos começar esse clássico de topo. Vamos começar de novo. 1x0 pro Corinthians. 1x0 pro Corinthians. O que é isso, gente? Vai, Bertose. 3x1 pro Corinthians. Ô, que é isso, hein? Foi o jogo que decidiu o título para o Corinthians na temporada passada. Bertose apostou num 3x1 pro Corinthians. Tá bailarinando demais o Bertose hoje. Era um bom começo. E o Mauro vai no flow, né? 0x2. 0x2. Rapaz. Olha. Jogou no título no passado, não foi? É. Foi, então. É, né? Exatamente. Então, é isso. Também tem bate-bola pós no domingo. Internacional e Bahia. E nós brasileiros. Putz, é. Guto Ferreira, né? Olha aí. Voltando. 2x0 Internacional. 1x1. 2x1. Gertose. 1x2. Ó. Ó. Agora se deixou. Vingança. Vingança de Gordiola, hein? Um homem vingativo. Ele vai a Porto Alegre com sete de vingança. Então, em homenagem a ele também, 0x1. Muito bem. Muito bem. Um simpatíssimo treinador. Próximo. Oitavo jogo da lista. Olha, rapaz. Estourando o tempo aqui. Atlético e Chape. Fernando Diniz terá um dia feliz. 1x0. 2x0. Furacão. 2x0. Furacão. Gertose. 3x1. Então tá. 2x0. Arnaldo. 2x0. Tirone. 3x1. Gertose. Mauro, salva a Chape aí, né? O Atlético trocará 831 passes, mas perderá pela contagem mínima. 1x0. Eu gosto desses detalhes. Primeiro jogo do Diniz da Série A, né? Sim, sim. Boa vitória pelo Sul-Americano. Próximo. Tá acabando. Botafogo e Palmeiras. É segunda, né? Os dois de segunda. Isso. Depois linha. 1x1. 1 tento a 1. 1x2. Gertose. 0x2. Opa. Agora, Maurão. 1x0. 1x0. Faltou alguém? Qual que foi o seu, Tirone? Foi 0x2. Certo. 0x2. O Bertozzi é 0x2 também. O meu era 1x2, mas tudo bem. Mas tudo bem, fica o 0x2. 0x2 que eu acho que é mais justo. Isso. 0x2. O palpite do Bertozzi. Tá chegando. Tema. Tá chegando ali já, hein? Jogo azul e tem linha de passe depois, não esqueça. Tá? Já arrumou lá, viu, Tirone? Jogui. Repita, Mauro, por favor. É. 1x0. 1x0. Vitória do Botafogo. Gol do Carlinho. Gol do Carlinho. No finalzinho também? Possivelmente. Tá bom. E o último jogo da lista é o São Paulo contra o Paraná, também às 8 da noite, na gloriosa segunda-feira. É o Mauro de Mauro. Coerência, coerência. Peço, né? Vai ver o que vai acontecer. É uma pessoa coerente. Você viu, Tirone disse que o São Paulo é ameaçado de rebaixamento. E aí? Então, agora a gente vai ver a coerência da mesa. Então, vamos lá. 1x0 São Paulo. 1x0 São Paulo. Muito bem. 1x0 São Paulo. Já começa a fazer um treino. Importante na briga contra o rebaixamento, né? Ele foi incoerente. Ele foi incoerente. Falei rebaixamento. Falei quase São Paulo. 4x1. Que isso, pessoal. Opa! Faz uma aí. E o Ivo Noves, que é isso aí? Não consegue frequentar mais uma... Depois, segunda-feira, a gente se entende. Tá bom. É o terça, né? É o terça, no caso. O seu favorito. É, o placar será 2x0 São Paulo, 3x0 São Paulo. Ah, vai começar sensacional. Gols do Paraná, só no segundo tempo. Muito bem. Vamos para o intervalo. Voltamos já. Momento, momento. Primeiro.